. 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 É isso aí, então é que vai. Ô, Lugota, acho melhor fazer uma vez só pra uma primeira vez, né cara? Pode ficar muito grande, né? Acho que é uma vez ativo, né cara? Daí não, né? E volta no ar. Eu já curei os meus vícios, foi lá no início da percepção. Já gastei tanta vela com gente que não era meu amigo, meu irmão. Já ouvi muita... Foda! Eu tô no dedo às nove da manhã. Então, eu vou embora aqui só com as dez horas da noite. Só com as dez horas da noite. Só com as dez horas da noite. Mas vamos liberar o centro, pra vocês ficarem assustos. Esse já grava e depois... Parabéns, velho! Gostei! Caralho, velho!